Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso curso de gestão de serviços. Nesse curso nós vamos abordar diversos aspectos de gestão olhando para serviços. Por quê? Porque a ideia do curso, dentro de todas as aulas que foram montadas, de tudo isso que você vai ver durante as aulas, é preparar você para que você possa atuar dentro de empresas que prestam serviços. Ou talvez você possa também abrir a sua própria empresa prestadora de serviços, você começar a vender o seu serviço aí no mercado. Então, a lógica aqui é que a gente olhe a abrangência da gestão sempre orientada para serviços. Como relacionar com clientes, questão da qualidade de serviço, marketing de serviços, tudo que é importante para que você possa saber como fazer o básico da gestão. Lembrando que esse curso é uma visão básica, não estou aqui, não é uma faculdade, não é um curso letrado, superstar, que você vai pegar e vai aprender 100%. Não, aqui eu trago básicos, insights, para que você possa pegar e desenvolver na prática, ir atrás de novos conteúdos, novos estudos, para que você possa se tornar a profissional, se tornar o profissional exemplar que você deseja ser dentro do mercado de trabalho. Bom, vamos começar então a nossa primeira aula aqui, aula 1. Então, vamos fazer assim, nossa primeira aula, nossa aula 1. Nós vamos trabalhar com a seguinte questão, nós vamos trabalhar em entender definições. Eu sempre gosto de começar com definições básicas. Por quê? Porque depois, quando nós estivermos falando de coisas mais aprofundadas, as definições básicas a gente já sabe. Então, definições e também algumas características de serviços que tornam aí, eles estão diferentes. Então, a gente precisa entender que há, de fato, coisas que tornam serviços diferentes, serviços, serviços. Vamos colocar assim. Então, acompanha aqui comigo, tá? Então, a gente vai mergulhar nessa aula dentro aqui da definição de características e de serviços e entender que é fundamental para nós esses conceitos. Por quê? Porque quando nós desejamos nos aprofundar em algo, nós precisamos, de fato, ter a base, tá? E aí, a primeira pergunta que eu quero responder aqui, tá? A primeira pergunta que nós vamos responder é como definimos serviço. Essa é a primeira pergunta aqui que eu vou responder aqui e aí você já vai saber. Precisa saber o que que vem ser esses serviços. Então, os serviços, tá? Eles são o quê? São ações, tá? A gente pode dizer que são ações. Ou eles também podem ser processos, tá? E eles também podem ser desempenhos. Se eu estou falando de ação, eu estou falando de processo. Ele pode ser desempenho. E é o quê? É oferecido. Oferecido de uma parte à outra. Tá? Então, de uma parte à outra. Ao contrário de produtos físicos, né? Quando nós falamos, por exemplo, de celulares, comida e tudo mais, aonde eu estou oferecendo o produto. Não, é que eu estou oferecendo uma ação. Eu estou oferecendo um processo. Eu estou oferecendo o desempenho. Diferente também de produtos, os serviços, eles são intangíveis. E aqui já é um ponto que eu ia falar bastante sobre isso. Só que a gente vai falar aqui, ó. Intangível. O que é intangível? Aquilo que você não tem, não consegue tocar, né? Não consegue tocar. Não consegue tocar. E não consegue ver também, ó. Não consegue ver. Por exemplo, você não consegue ver o serviço. Consegue ver o resultado do serviço. Mas a gente não consegue, né? De fato, ver o serviço. Então, intangível. Eu não posso ver. Eu não posso tocar. Não posso armazenar fisicamente. Então, se eu estou falando de serviço. E aí eu vou trazer um conceito aqui bem interessante. Que tudo é que a gente vai esquecer, ó. Então, pra mim. Pra mim. Serviços são. Experiências. Experiências, tá? Realizadas. Através De Atividades Atividades Que são Entregues Ao Consumidor O que eu estou dizendo que Serviço é uma experiência? Porque pensa comigo aqui. Vamos lá. Vamos supor que você vai cortar o cabelo. Vai de salão de beleza. Vai fazer uma chapinha, alguma coisa. Então, você chega no salão de beleza. Você é bem atendida. Servem pra você um café. Algum lanche. Você conversa e tudo mais. Você sai dali e você não cortou o cabelo. Você teve uma experiência dentro do salão. Concorda comigo? E essa experiência pode ser muito positiva de você falar assim, Nossa, eu vou voltar aqui porque meu cabelo ficou lindo, ficou maravilhoso. Eu fui super bem atendido. E show de bola. Mas às vezes você pode chegar no local e falar assim, Nossa, meu cabelo ficou bonito, ficou legal. Mas eu não gostei do ambiente, não gostei do clima. Então, não está legal, não vou voltar. Ou seja, o serviço, por ele ser tão intangível dessa forma, A gente coloca no campo da experiência. Que vai ser, eu vou realizar essa experiência para o consumidor através de atividades. Ou seja, eu vou trabalhar, eu vou entregar ações, eu vou entregar processos Onde ele consiga perceber e ter essa visão da experiência. Então, se eu consigo trabalhar essa experiência com o meu cliente, com o meu consumidor, Eu estou tendo um resultado positivo aqui na minha prestação de serviço. Tá bom? Então, entendemos aqui o que é serviço. Vamos entender aqui, próxima pergunta que eu quero responder. Quais, ó, quais as características de serviço? Quando nós pensamos aí nas características. Então, nós vamos ter quatro características fundamentais aqui quando nós falamos de serviço. Beleza? A primeira característica que nós vamos ter é aquela que eu já falei, Que é a característica da intangibilidade. Então, intangibilidade. Os serviços são intangíveis, né? Não podemos tocar. Então, a gente vai sempre olhar o resultado. Por exemplo, se eu for receber uma consulta jurídica, Você foi no advogado pegar um serviço ali. Então, você está adquirindo um serviço, uma experiência, Baseado no quê? No conhecimento e na entrega que aquele advogado pode dar. Mas você não vai segurar nada, né? Ah, mas eu posso segurar e comprar. Mas isso não é o serviço. O serviço, de fato, eu não consigo observar, eu não consigo armazenar. Depois, nós temos uma outra característica do serviço, Que é a inseparabilidade. E o que que vem a ser a inseparabilidade? Significa que serviços são produzidos e eles são consumidos na mesma hora, né? Eu não consigo, por exemplo, igual produto, Vamos supor que eu esteja fazendo leite condensado, Seu lá, Nestlé. A Nestlé, ela tem o momento de produzir, E depois que ela produziu, ela coloca para vender. E aí, eu consigo separar isso. Eu também consigo separar em alguns exemplos, por exemplo, supermercado. Você vai no supermercado e vai comprar lá o leite condensado. Você consegue separar que o leite condensado não foi o supermercado que fez, Ele só colocou para vender. Então, se tiver algum problema ali, não é culpa do supermercado, digamos, né? Ah, o leite condensado está estragado. Poxa, é culpa do supermercado? Não. Está certo que na legislação ele vai responder junto, né? Ele vai ter que ajudar a resolver. Mas a gente consegue separar. Já o serviço não tem inseparabilidade. Por exemplo, você vai contratar o cervejinho mecânico, É o mecânico que está ali, consertando o teu carro, E na mesma hora que ele está consertando, você está consumindo o serviço. Não tem como separar. Tem como ele dizer assim, Olha, eu vou arrumar o teu carro, mas eu não sei o que estou arrumando. Estou aqui mexendo em outra coisa. Não tem. Então, a gente tem essa visão ali, de fato, da inseparabilidade. Outra característica que nós temos quando nós falamos de serviço é a heterogeneidade. Palavras complexas, mas que ficam fáceis quando a gente pega. Então, a gente coloca o seguinte, que serviços são altamente variáveis. Por quê? Porque depende de quem presta o serviço. Então, se você levar em um mecânico o teu carro hoje, por exemplo, Vai ter uma prestação de serviço de uma forma. Se você leva daqui a alguma semana em um outro mecânico, A visão, a forma de prestar serviço é diferente. Então, por isso que é heterogêneo. Eu não consigo, não é igual. É diferente se eu for comprar o leite condensado no mercado lá, No mercado perto da tua casa, E no mercado um pouco mais longe da tua casa. Qual que é a diferença do leite condensado? Estruturalmente nenhuma. Pode mudar preço, mas a questão do produto, do sabor, do conteúdo, De todos os hertzos não tem, não vai ter essa diferença, tá? Porque é homogêneo. E aí a gente tem, então, por último aqui, a perecibilidade. Perecibilidade. Ou seja, serviços não podem ser armazenados para uso ou venda futura. Ou seja, eles são perecíveis. Quer dizer o seguinte, que se o meu serviço eu não conseguir colocar ele hoje, Eu não consigo colocar ele amanhã, porque vai ser um outro serviço. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Por exemplo, um voo, um avião, que vendeu 50% da sua capacidade, Ele perdeu os outros 50%, Porque ele não consegue dizer, ah, essa passagem aqui eu vou deixar para vender na semana que vem. Não, eu perdi. O voo vai ter que acontecer com 50% a menos da capacidade, combinado? Então, eu espero que você tenha entendido. Espero que você tenha gostado de conhecer tanto as definições, Quanto também as características do serviço. Espero te ver na próxima aula. Obrigado por assistir essa aula até o final. Um grande abraço. Tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido Para você que acabou de ver essa aula E que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo Ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site Você terá acesso a todas as aulas desse curso E mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível Esse foi o recado que eu queria dar Aguardo sua matrícula Até breve!